Vamos aí! Fechando a semana em grande estira o nosso giro pelo Maranhão. Vai uma vez mais, Marcos, está o encerramento do Arraial Viva São João na tega de Viriato Corrêa, no município de Pirapema, do prefeito Iomar. Sob o comando da gestão, o governo de mudança, o evento foi consagrado como a maior e mais animada Arraial da região do Vale do Itapecuru. Premiere Videl, girando pelo Maranhão. Vem de lá, Pirapemas! Final de novela hoje, hein? Vamos lá! Vem de lá! Era a última noite de São João na terra de Viriato Corrêa. O clima de animação tomou conta do Arraial. Era a coroação de seis dias de um espetáculo caipira fascinante, alegre, bonito, cheio de tradição. A despedida das festas juninas de 2015 em Pirapemas começou com o desfile de reis e rainhas. Estudantes de escolas da rede municipal viveram o reinado caipira para celebrar as festas juninas, resgatar a cultura popular e garantir a alegria da população. Cinhazinhas e senhorzinhos da roça num desfile de pura graciosidade. Se tem festa na corte de São João, tem casamento caipira. Então, olha os noivos a isso! A quadrilha Sapeca do Sertão, composta por alunos da rede municipal de ensino de Pirapemas, fez um espetáculo com a cara das tradições juninas. Nos passos coreografados, no caminho da roça ou no cortejo às damas, a beleza de uma festa com gostinho de quero mais. E pensa que terminou o reinado das crianças? Que nada! Olha os meninos e as meninas de Pirapemas brilhando no arraiar! Formado por estudantes da escola municipal, o boi mimoso chegou cheio de cores, de brilho e de alegria pra encantar a todos no arraiar. Olha quem chegou, foi boi mimoso, pra dançar pra esse povo na festa de São João. No sotaque de orquestra, no bailado de índias e vaqueiros, ou na exibição do novilho no meio do terreiro de São João. O show da cultura popular, que se renova a cada dia, a cada geração. Contribuir para a nossa população pirapemense, uma festa tão brilhante, patrocinada pelos pais, pelo nosso prefeito, doutor Iomar, a nossa primeira dama, Maria Gorete Araújo, e todos os pirapemenses colaboradores que fizeram acontecer essa festa tão bonita que foi o gol de mim. A quadrilha em cantos do interior chegou cheia de referências caipiras e matutas pra fazer a festa do arraiar. A quadrilha composta por jovens e adolescentes da cidade caprichou na coreografia, misturou dança e teatro, trouxe fogos e luzes, e no meio do terreiro, a transformação das sinhazinhas da roça. Um espetáculo bonito de se ver. A quadrilha flor menina, que já havia se apresentado na abertura do arraial, chegou com tudo pra mostrar criatividade. A quadrilha formada só por mulheres, trouxe para o centro das atenções a força e a beleza feminina. Uma dança portuguesa, com certeza. No palco de todos os sotaques, o espaço para o ritmo que veio com os colonizadores portugueses. A dança portuguesa, Luzarte, veio da cidade Itapecuru e trouxe toda a riqueza, o luxo e a beleza dessa dança cheia de encantos. A companhia de dança Encanto da cidade de Pirapemas, trouxe um show que mistura encenação teatral e dança, além de um repertório musical eclético, para todos os gostos. Em seguida, foi a vez do boi caprichoso da cidade Cantanhete, fazer bonito e mostrar todo o seu encanto e beleza. Para encerrar a noite, a atração que muita gente de Pirapemas e de cidades vizinhas estava esperando, a banda forró Freelance. A banda colocou o público para dançar e cantar. A terceira edição do Arraial Viva São João na terra de Viriato Correia foi um sucesso de organização, brilho, cores e de público. A Prefeitura mostrou que valorizando a cultura local, fortalece as raízes populares e garante a integração com a comunidade. E para quem não mediu esforços para fazer deste um grande espetáculo, o sentimento é de dever cumprido. Tivemos a força de trabalho dos nossos funcionários, que incansavelmente trabalharam na preparação da ornamentação e também tiveram todo o apoio do nosso prefeito, para que realmente o nosso Arraial fosse o mais bonito e o mais organizado de toda a região aqui do Vale do Itapecuru. Então a gente aqui aproveita também para agradecer todos aqueles que colaboram, colaboram com este evento, com eventos como esse, desde o barraqueiro, dos seguranças, daqueles que fazem a organização direta, aqueles que preparam este cenário aqui, que aliás vocês podem observar, é tudo feito com muito cuidado. E como você mesmo disse, com muito carinho. E assim, o Arraial Viva São João, na terra de Viriato Correia, se consagra definitivamente como o maior e mais animado da região do Vale do Itapecuru. Arraial Viva São João, na terra de Viriato Correia. Organização e realização, Prefeitura Municipal de Piratemas, Governo de Mudanças. Não tem um peixe chamado doutor Paulo de Pirapema, não tem? Hein? Um peixe gostoso? É como a cidade, gostosa de viver, igual a que você vê a alegria das pessoas. Quando tiver um diazinho da sua vida, vai lá. Você viu quatro edições maravilhosas. Na segunda-feira, depois de 13h30, quando nós entrávamos com a imagem da TV Ouro Vivo, para Lago do Junco, Lago da Pedra, Satubinha, Paulo Ramos, você vai ver a festividade linda em Lago do Junco, não é não? Como foi Arraial? Aguarde, você vai ver aí. E agora...